Cara, aqui é a movimentação, beleza, eu pego abaixo e te aviso. Tá bom. Liga TR Clear. Tem B, tem B, tem B, mas não forte ainda. Tá lá em cima me mirando. Três, três B. Entrando baixo. Entrou baixo. Entrou, não matou, tem mais. Não me pergunte. É isso, não pega. Um baixo, um cima. É, vai ter momentos de... Nossa, meu Deus, que loucura! Nossa, velho, alguém ouviu esse cara? Caramba, que humilhação. Vocês viram o C4? B, B, B. Só caiu o meu F4. Tem AK aqui, ô, Michel. Plantando, passou, plantou. Os dois? Os dois. Beleza, beleza. Aqui, o Chaco Pai, Chaco Pai, Chaco Pai. Não tem mais algum AK aqui, não? Eu peguei as duas. Alguém tem mais info? Eu não... Ah, tem. Eu recebi a info agora. De novo, Lau, tu não é um cara. Ah, velho, ele é muito cão, mano. Ele deixou os amigos morrer pra dar a faca. Tá fazendo que não é nada certo ele. Nossa, obrigado. Aparece. Que mentira foi essa? Que mentira? Como? 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 Alguém me explica? Eu agradeço a tentativa de vingança, velho. Caralho, como? B. Alto do pé. B. T4. Caralho, que isso? Esse cara surgiu, mano. Ele tinha passado. Em cima, clear. Tá no bomb aí mesmo. Tá no bomb, tá no bomb, tá no bomb. Tem mais um no bomb. No meio da smoke. Beleza, mavac. Fica bom, fica bom. Primeiro tomar a facada. Terceira. Não tenho kit, eu não tenho kit. É, eu vou tomar a facada, hein. Beleza, tem a W aí, espalhada. Deixei uma, né? Já verei mostrado. Meio. Vamos. Em frente e escada, tem um, velho. Tem um fundo. Pega a bomba e gira. Hã? Mais um que chegou aí agora. Gira, 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 gira. Gira, volta, volta, volta. 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 É B, é B esse cara. É B, sem certeza. Beleza. É o balé. Can drop aí. Quanta? Tinha um fundo, tá? Liga, liga, tem. Valeu. Também aqui na esquerda. Dois, dois, cinco. Mais um, mais um, mais um. Vamos brindar bem. Liga. Muito de vida, liga. Boa. Boa. Os caras só de trás, querendo andar, não tem como ganhar. Bem, welcome to the clutch. Tigrão tá puto. Puto. Meio molotope, meio flash pra frente. Chão tá puto. Vou amassar. Vou dar um fake no al, então. Vou dar um fake no al. Cuidado com a flash. Vamos molotope na al. Liga. Meio. Tô no meio, Jota. Caralho, meu mouse travou, viu, rapaziada? Não tô no volante, não. Meu mouse travou. Já tem paredão. Um paredão. Mais um paredão. Porra, o primeiro parecer que eu tava no volante, o mouse travou. Coisa de cinema aconteceu aqui na minha tela, velho. Tudo ou nada, rapaziada. Al, lançou bem alta. Aperta do geladeira, geladeira, geladeira. Cinco, cinco, na frente, cinco. Cinco, cinco, cinco. Peguei, peguei, peguei. Tem um vazio, acho. Tem um vazio. Ligação, ligação chegando. Matei. Ligação chegou. Também tá bom. Aperta boa, correu. É o da ligação. Tá, tudo quanto é. Relaxa, cara. É o meu mapa, velho. É, é meu mapa, velho. É meu mapa, velho. Ele chegou a queimar, Gal? Não. Não, não. Fecha bola. O cara no meio do bombe, ele não ficou. Bombe. Em cima do bombe. Morto. Em cima do bombe tá morto. Eu achei liga. Quer plantar? O cara saiu, acho. Não. Cuidado, saiu, liga. Saiu, liga. Liga, ó. Ih, dá, Napa, ligou nele. Que sucesso, Napazinho. Que beleza, Napa. Caramba, que loucura, que alastro. Peraí que eu vou no banheiro, rapaziada. Vai se limpar, provavelmente. Boa, Napa. Vou jogar pro teste, então. Uma bala e sai. Uma bala e sai. Ou eu tomo, ou eu dou. Flash fora. Nada dentro. Smoke fora. Nada dentro. Smoke fora, tá? Paradão, paradão fora. É. Dois fora. Nada me olhando. Paredão de novo fora, tá? Não consigo ver. Tô to olhando, tô olhando. Me ouvei. Me ouvei montanha. É pra Napa? Não vi nada montanha, Lácus. Não, não. Jogar, é Signature, Signature. Novo. Signature move, Signature move. Ó, metal um, miolo outro. O fundo do miolo e outro metal, Lácus. Pode descer do outro, tá, rapaziada? Tá. Tá. Um cara de alto aqui em cima ainda. Caralho. loucado. Se padeceu mesmo, viu? Eu tomei tiro de alto, cagado. Pode vir por fora? Pode vir por fora? Voltou, viu? Voltou. Ai, tá ali zoado. Esse cara, ele é meio Mac-10, é o melhor Mac-10 que existe. É a melhor Mac-10 do mundo. Ele é muito bom de Mac-10, cara. É a melhor Mac-10 do mundo. Tá à esquerda aí. A minha. É muito bom de Mac-10, né? A Signature move, ela é muito forte. Paguei fora, Michel. Tá só na contenção. Tá clero, tá clero. Caiu montanha, caiu montanha. Tá nada, tá nada, tá nada. Alguém tá de colete? Pega ele, pega ele, pega ele. Tô na garagem. Garage. Atrás do cinza. Rampão. Nossa, eu tô aqui. Toma, marreco! Valeu. É open hop, Aláut. Cuidado. Oxô, 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 aqui na minha frente. Na minha frente, Aláut. Cat terra? É horrível. Ah, que é isso? Um enc... Casinha, rushou portinha, rushou portinha. Ah, muito bom, velho. Tô dormindo, tô dormindo. Tô dormindo, filho. Cat terra. Vamos... Eu sei a gente correr, assim. Eu vou estourar a porta, vamos voltar lá perto. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vivi só agora, mano. É, fica essa... Meio que o boneco mais lisinho, em vez do boneco grandão, né? Eles mocaram avançado, pode estar no vermelho. Eu vou molar atrás do vermelho, tá, Michel? Só que é improvável, velho. Tá, só vou molar, só. Avançou a casinha. Avançou a casinha. Ele acha que marotou, ele acha que marotou. Marotou. Ele marotou. Flash. Um B, um B, rampa. Tô cego. Só entrar, só entrar. Só entrar. Corrível. Frente, topado. Eu tô horrível. Caiu, caiu, caiu. 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 Morto. Pode vir miolo, tá? Dar rampa. Moloto avimental. Pode vir cat. Cat não tá, não tá esmocada. Mas não vai gravar. Nice! Caramba, eu tô... Mano, você usa... A sua tela tá tipo a 30 km por hora, mas os seus tiros tudo pega, velho. É tipo, é muito lento, porém... É como se fosse um suco de uva integral que você tem que botar água, tá ligado? Você é esse suco denso. Tô que nem vinha, bichão. Aurora. Pode ter ganhado terra nesse smoke aqui. Peguei terra. Era montanha. É, mas em cima do terra, em cima do terra, em cima do terra, com certeza. Nossa. Tá lá ainda, tá lá ainda. Caralho. Ele é bom. Em cima do terra, Lauk. Em cima do terra, Lauk. Tá feito. Ele vai ter que sair agora. Boa, galera. Ele é queimar no inferno, meu irmão. Beleza. Boa, boa. Dinga. Caralho, olha o que tem que aprontar e ainda faz 59 de ATR. Eu não sei como tem gente que faz 25, 30, né? O importante é a vitória. É isso, velho. É isso. Uma partida muito horrível, 59. Ah, com certeza. Eu tô falando, o CS2 tá... Tá menos ruim, velho. Pra ser sincero, vamos falar que tá bom também, que eu estaria mentindo. É, melhorou, melhorou.